Música Esse tempo seco acende o alerta das autoridades em saúde. Durante uma reunião realizada nesta segunda-feira, a Secretaria de Saúde do Piauí e a Secretaria de Estado da Defesa Civil realizaram uma parceria para padronizar os alertas sobre os possíveis riscos que a população pode enfrentar durante o período seco do BR-Obró. Parte da região nordeste, como áreas do interior do Maranhão e do Piauí, devem igualmente sofrer com calor excessivo e temperaturas acima dos 40 graus durante as primeiras semanas do mês de setembro, conforme comunicado do Instituto de Meteorologia. Com as altas temperaturas e a baixa umidade relativa do ar, a Secretaria de Saúde do Estado do Piauí e a Defesa Civil firmaram parceria para monitorar o clima durante os próximos meses do ano, no período mais seco no Estado, considerado como BR-Obró. Entre as ações está a padronização de boletins e alertas e ainda a troca de informações, conforme as diretorias de Prevenção e Mitigação da Defesa Civil e de Epidemiologia da CESAP. Nós tivemos uma reunião muito importante aqui na CESAP para discutir os possíveis riscos que a população piauiense estará submetida no período seco, no período do BR-Obró. Esse alinhamento é fundamental para que a gente possa padronizar os alertas para a nossa realidade. Saúde e Defesa Civil têm um objetivo em comum, que é o Protocolo em Defesa da Vida. E essa unificação dos alertas da metodologia da saúde e da metodologia da Defesa Civil empodera as comunidades, empodera nossas regionais para uma atuação mais humanizada e mais assertiva. A vigilância precisa estar alerta em relação ao que pode ocorrer em termos ambientais, ou seja, desde a onda de calor, desde as queimadas. Por quê? Qual é o objetivo maior? É a gente alertar ao município o que vai acontecer e quais são as possíveis reações que a comunidade, ou doenças, ou agravos que a comunidade possa adquirir. Então, assim, essa alerta foi uma alerta essencial. E, assim, a gente trabalhar hoje com a Defesa Civil foi um momento único que a gente está considerando, assim, de grande valia.